Eu tenho um bom dia, se eu for escolher, não, fazer muitas coisas, mas já tomou para treinar já. E o cara levou a passar, acelerar o processo, a gente vai fazer o mais forte, o mais para a luta. E a gente tem planejado a gente para Big Baird, que é a minha casa em Los Angeles, que é 2 mil metros. E a gente vai para lá primeiro, pode se adaptar um pouco, e depois depois para o México. O planeta fica 2 mil metros do México, e essa gente vai ficar 1 mil, então 45 minutos. E assim, só uma última pergunta aqui, saindo um pouquinho da LMA, a gente é muito bonita com vocês, né? Será que pode, não dá pra você também, talvez, ver lá se machucar de novo, vai entre o Pedro e o Pedro e o Zagueiro? Sim, sim, eu gosto de futebol, eu sempre gostei de jogar futebol, mas eu nunca fui bom, né? Eu estava na praça lá, eu era sempre o último a ser escolhido, né? Mas é a mesma coisa, né? É questão de treinamento, estratégia, fazer coisa certa, mas com certeza, todo mundo, a gente sabe que é futebol mundial, então acho que fazer o treinamento, a estratégia, mas também tem outros esportes também, né? Mas é treinar e treinar e treinar, esse é o segredo. Valeu, obrigado. Quando você veio anunciar o UFC, eu tinha falado sobre a possibilidade de ter um caúcho, um cara principal, isso acabou não acontecendo. Qual o motivo que aconteceu para não ter algum lutador aqui? Eu enviei alguns gols para o UFC e eu não sei te dizer 100% o que aconteceu, né? Acho que já tinham programado, mais ou menos, as lutas dos lutadores, e de repente eu enviei muito em cima da hora, né? Então, acho que agora esse é o primeiro, o cara respondeu muito bem, e com certeza o segundo ou terceiro, o UFC aqui em Porto Alegre, com certeza vai ter um laruxo. Qual seria a possibilidade de ter, por exemplo, um evento numerado aqui em Porto Alegre? A colhida de Porto Alegre deu, né? Terminar os ingressos um mês antes, praticamente? Eu acredito que uma luta, não vai ter que tirar uma onda, mas acho que o público se identificava bastante comigo, por exemplo, ser um laruxo, uma luta de uma disputa aqui seria o ideal. Não sei aonde que poderia fazer, mas com certeza é a luta da luta que fosse. E sobre a luta com o Caim Velasco, na luta da conquista do cinturão em exercício, né? O seu, você passou por certas dificuldades lá no México, né? Teve um tempo e tal, você até contou a história que não veio aqui em dezembro. O que fazer para modificar isso e ter, talvez, uma preparação um pouco mais tranquila para fazer? Na verdade, não foi nenhum. O problema é do primeiro dia, só. Depois a gente ficou bem assim na casa, a gente alugou a segunda, já foi um incidente, na verdade, e agora a gente vai ficar 45 dias, já desculpa, vai ficar 20 dias de vida, né? Na casa de redoluvia, a gente tava com 2 problemas. E depois a gente vai para o México, fica 45 dias no México, então a gente ficou 2 meses. Na hora vai ficar 45. E a gente sabe que é o tipo, que é um problema, assim, olha, impressionante, muito, você sente muito, né? Se uma, duas, três amarras antes é pior, né? Então, fazer a coisa certa agora, organizar com a Tia Orgânia na outra vez. E o que do Brasil, com outra vez? Um piche para a pesão. Eu falei aqui antes, né? Que eu acho que o Frank Beira é um cara que, realmente tem um chão muito forte, né? Mas acho que o Frank Beira, eu não vejo ele treinando que nem antes, então eu não vejo nem como antes. Claro que ele mudou bastante, vem de derrota também. O Frank Beira é um homem de derrota, eu acho que o Frank Beira não falteia. Se o Frank Beira conseguir levar o Frank Beira para o chão, vai complicar a vida, e de repente o Frank Beira é um cara que arrisca bastante. De repente, o Frank Beira pode lutar também.